Eu vi passos aqui, passos aqui Ele está a sorrir, ele está a sorrir Vem em outro, vem em outro Recua, recua, recua Eu vou por trás, eu vou por trás Tenho até que fugir Como é que ele me... Eu já estou dentro do... Coisa ainda me mata F*** É imp...